Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua presença. Vamos falar de Mato Grosso do Sul, ao norte do estado, o município de Pedro Gomes. Área total 5.482 hectares, uma fazenda de dupla aptidão. Área aberta em pastagens, predominantemente em braquearão, além de dicioneira e umidícula. 40 divisões de pastos, toda no corredor central, com coxos e 4 mangas para manejo do gado. Área com aproveitamento muito bom para agricultura, altitude 340 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila, de 15 a 25%. Tipo de solo, terra vermelha e terra mista. Índice pluviométrico de 1.500 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos nascentes e margeando um rio e dois córregos, muito bem servida de água. Logística, 80 km da sede do município. Tem feitorias, casa-sede, 4 casas de funcionários, alojamentos, barracão para maquinários, poço semi-artesiano, 2 rodas d'água, energia elétrica, galpão para carneiros, galpão para encilhar a tropa, depósito de sal e ração. Dois tanques de combustíveis de 10 mil litros, curral completo, 25 coxos cobertos e cercas em bom estado. Uma fazenda espetacular. Documentação totalmente regularizada, toda em ordem. Preço por hectare, 22 mil reais. Uma grande oportunidade de negócio. Preço total, 120 milhões, 604 mil reais. Condições de pagamento. Entrada e o saldo a combinar. Comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia. Graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.